Bom, gente, hoje estivemos reunidos aqui na Sete do Galo, na primeira coletiva para o Carnaval 2024, exatamente anunciando o tema do Galo para o Carnaval do próximo ano, 2024. E o tema é um tema muito forte, muito abrangente, que exalta o brega como uma nova força, uma nova não, mas no Carnaval, uma nova força musical que o Galo já vem prestigiando há uns 10, 15 anos, mas esse ano vai com força total e culminando com a homenagem ao rei do brega Reginaldo Rossi. E o tema é Reginaldo Rossi no reinado do Freire. Então é isso aí, foi um encontro muito bacana com toda a imprensa de televisão, de rádio, ou a imprensa escrita, e a gente espera que isso traga um bom retorno para todos os bregueiros e bregueiras de Recife e do Pernambuco do Brasil. Vai ser essa grande mistura aí do Frevo com o brega e Reginaldo Rossi, o nosso Betinho Rossi aqui nos prestigiando nesse lançamento. Vai ser um Carnaval plural e para ficar para a história e homenagear o rei Reginaldo Rossi. Eu vim aqui receber esse afago imenso do Galo da Madrugada, nesse bloco diventesco histórico, o maior bloco do mundo, aqui em Pernambuco, Recife, uma terra com tanto amor que deu para o meu pai, tanto carinho, tantas bênçãos que trouxe para o meu velho. Então eu queria agradecer aqui ao Rodrigo, ao doutor Romulo, ao Guilherme também, a todo o Galo da Madrugada, obrigado pela homenagem, obrigado. Eu acho que é uma honra, eu acho que Reginaldo cantou tanto de Pernambuco, eu acho que chegou a hora agora de Pernambuco cantar para ele. E nada melhor do que a gente juntar mais de 2 milhões, prestigiando, fazendo essa grande homenagem aí para o nosso rei. Eu cresci ouvindo Reginaldo, meus filhos cantam Reginaldo e faz parte do repertório de qualquer pernambucano, de qualquer brasileiro que gosta do brega, que gosta do freio, que gosta de Pernambuco. Viva Reginaldo Rossi! É isso aí, gente!